Os shapes mais estéticos do óleoculturismo O último, com certeza, é o deus da estética E quem discordar, tá maluco E o primeiro doente, quer dizer, o primeiro atleta é o Luba Hulk Luba se destaca por seu peitoral mais fribado que o do Arnold e suas negas Suas belas tatuagens de presídio realçam seus lindos braços E olha essa cinturinha, como remexe, rapaz, cintura de menina, meu irmão A famosa cintura de mola E pra chegar nesse nível, com certeza que ele é natural, vegano e alérgico à água E conta com um grande patrocinador que ele se orgulha muito, o óleo sóia Não podemos esquecer do nosso grande pai da estética Arlindo Anomalia, derivado do inglês Arlindo Anomaly O homem que é tão grande que distorce todo o espaço-tempo à sua volta Reza a lenda que o primeiro buraco negro encontrado no universo foi o cu da linda Arlindo Anomalia, derivado do inglês Arlindo Anomalia, derivado do inglês Arlindo Anomaly